gente esses caras não vão parar de viajar nunca se perguntando como é que vai aumentar assim eu estava com saudade de você meu é de cortar o coração dá muito dó mas esse vídeo hoje começa esse vídeo com o coração na mão sete horas da manhã nós estamos no guarujá para são paulo e hoje eu vou trabalhar de volta ativa meu trabalho de atriz e o ramon vai ficar contando o dia inteiro eu vou morrer meu trabalho de babá a gente vai mostrar tudo pra vocês se você gostar desse vídeo não esqueça de dar julia no canal se não for inscrito e seja muito bem vindo por aqui embora bom e você filha terceira viagem consecutiva e se está falando gente esses cara não vou parar de viajar nunca em gente e você arrancou a meia de novo foi acabei de me maquiar aqui no carro para agilizar tudo que dá para agilizar eu acho que eu tinha que estar no estúdio às 10 horas são 95 a gente vai passar no hotel antes o hotel que a gente pegou é 500 metros do estúdio justamente para poder amamentar se você está se perguntando como é que vai amamentar assim foi pensado para isso assim mesmo assim eu confesso que eu tô angustiada tô agoniada o que tá me agoniando top one é ficar longe dela o dia inteiro que em botucatu eu vou e volta amamento e volta eu tenho controle né dentro do estúdio trancada não tenho esse controle como em botucatu então isso também assustando um pouco também voltar ativa né tipo muito texto me concentrar e fazer acontecer mas vai dar tudo certo se deus quiser oi filha com são paulo agora onde estamos santos guardo já são paulo botucacite eu não sei gente cada dia uma cidade diferente caraca mano sair com ariani quanto neve que nem sair com duas crianças cara ariani sempre esquece tudo agora eu tô voltando da farmácia que a gente foi lá comprar um remédio que ela esqueceu o figurino a roupa que vai usar no trabalho de hoje não é a É a primeira vez que faz isso, ela sempre esquece, um dia assim eu estava em Las Vegas e ela esqueceu a papel eletrônica da irmã E eu falei pra ela, não deixa que eu carrego tudo, porque eu sabia que ia acontecer Daí ela ficou meio bravinha e falou, não, eu consigo, daí ela esqueceu no ônibus E hoje o que aconteceu? Esqueceu o figurino E aí quem tem que sair correndo procurando as coisas em São Paulo? O Ramonzinho É mole, né? Hashtag Ariane, presta atenção Imagina o medo de deixar ela com a Antônia no carrinho, não, presta atenção Cara, é muito louco, cara, porque eu falo muito alto e as pessoas não estão muito acostumadas Então eu estou na rua e todo mundo olha pra mim como se estivesse brigando Mas não, eu só estou falando alto, é assim, é o meu jeito de falar Quando eu falo eu não brigo, eu só falo, sotaque de alemão Quem que está mais preocupada, a criança ou a mãe? Já estou aqui no estúdio, olha só, tchururururu, aqui meu TP E a Antônia está lá em cima com o pai dela e eu fico com o coração na mão, né? Mas fazer o que, gente? Tem que trabalhar, tem que trabalhar, não é mesmo? É mesmo! Está rolando um sono, então é hora de pular, acordar, abrir o olho e vamos que vamos Mas é gostoso Acho que toda mãe, toda mulher passa por isso Voltar ativa é muito bom, é sempre bom trabalhar É hora que a gente desliga e volta a ser a gente mesma, sabe? É muito bom, é muito bom Apesar da dividida, né? Sempre existe, mas se encontrar com a gente mesma é muito legal também Pauta para o almoço Ela está assim porque está muito sol Como você fala, meu amor? Ela dormiu um pouquinho, eu brinquei pra caramba Com a sua barrinha de cereal Oh, meu Deus! Eu consegui me concentrar, foi tranquilo até Ela também ficou tranquila Que bom! Primeira parte é feita, só faltam mais três Estou aqui com a Antônia lá no restaurante Esperando o papai que foi buscar a comida dela lá no hotel Porque a gente traz a comidinha dela, né? Orgânica, e aí a gente vai almoçar no restaurante vegetariano aqui Que é do lado do estúdio O Ramon correu lá Enquanto isso a gente está aqui esperando Não é? É sim E eu estou com saudade de você, sabia? Gente, só para dar um update aqui do que está rolando Já estamos no quarto Que eu tinha que gravar hoje Está rendendo aqui Talvez eu nem tenha que gravar amanhã Não vou ter que gravar amanhã A gente vai matar tudo num dia só Então, estou feliz que está rendendo A Antônia está dormindo capotada lá no hotel O Ramon disse que está tudo bem por lá Estou feliz aqui, tranquilona Na mala de figurino da mãe não podia faltar o que? O brinquedo da filha Ela adora ouvir o macaquinho Não, onde eu vou tem coisa dela, entendeu? Em todas as bolsas, em todos os lugares Não é esse macaquinho especificamente Mas em todos os lugares Ó gente, para quem não sabe como é É só um TP, ó Está vendo? É onde eu leio E aqui é em espelho Está vendo? Só curiosidade E aí aqui vão subindo as letras não desse tamanhinho Agora estão ajudando o texto Mas vão subindo e a gente vai falando É meio que isso, assim Mas não é tão fácil usar o TP Tem gente que fala Ah, mas é mais fácil Depende Se você sabe usar o TP bem Porque senão O TP pode te ajudar muito Mas ele pode te atrapalhar muito também De acordo com quem opera De acordo com o seu conhecimento também Porque às vezes você fica ali perdido o olho Vai para lá, o olho vai para cá Você fica desesperado e aí dá ruim Quem opera aqui é o Léo Aí ó, o Léo opera super, super bem Está de boaça aqui Ele vai no meu tempo Ou eu vou no tempo dele Eu já nem sei mais A gente já trabalhou junto tantas vezes A gente já se afinou aqui No trabalho Enfim, tudo Está bem tranquilo Oi meu amor Você chegou para a mamãe Eu estava com saudade de você, meu amor Você ficou bem com o papai? A gente estava no hotel E eu vim aqui Porque é pausa para... Mamãe Estava morrendo de outra hora 5h47 E eu já voltei A gente estava lá no estúdio Onde a Ariane grava Eu já voltei aqui no hotel Porque a gente está sendo bem cansativo mesmo Então ela dormiu duas horas Depois eu fui levar ela para o estúdio Para ela mamar E agora já voltei para cá Que pertinho aqui São 500 metros Agora a gente vai esperar a Ariane terminar Parece que ela vai terminar hoje A gente vai esperar ela terminar Tomar a terminar hoje Porque aí é mais fácil Para a gente se programar Mas se não Também a gente tem Tudo programado Tem duas horas de hotel E agora por enquanto estamos aqui Todo mundo está exato Espero que a Ariane consiga descansar hoje A torna está de boa aí Querendo ligar a televisão Vamos esperar a Ariane Para ver como foi E uma das coisas que a gente tentou Que não saíssem da rotina É dar a comida Olha aí A gente te trouxe a cadeirinha Porque é muito mais confortável Só que às vezes Não dá para levar para restaurantes Olha ela está com fome Eu estou dando para ela aqui A comida Pedrinha É muito bom não sair da rotina Eles vão me concentrar com ela Porque senão vai ficar bravinha Mas essa menina não sai do peito não Nossa eu cheguei Morrendo de saudade Ela estava de boa Com o Ramon Cheguei E quis ir para o peito Eu acho que isso tudo é falta É Ela nunca ficou tanto tempo sem mim Nada mais Eu vou ficar tudo Por mais que eu saia Eu volto né Mas hoje não foi tanto tempo também Se você parar para pensar Eu estou feliz Que tipo A gente matou tudo Que tinha para gravar hoje Duas diárias em uma Eu acho que eu estava tão desesperada De ficar longe Mais um dia da minha filha Que eu fiquei focada Tipo Nem respirava sabe E agora não esqueceu nada? Não sei Espero que não Só que eu estou com a minha cabeça explodindo E com muita fome Vamos Gente tudo bem A minha mãe terminou de gravar ontem Achou que estava tudo resolvido Só que não Hoje ela arrumou outra reunião Logo cedo Então minha segunda reunião corporativa Olha como eu estou preocupada Foi assim a reunião? Foi Mais uma reunião Papai está ali pegando o carro Agora a gente vai para o shopping Porque eu imaginei que o que? Hoje o dia ia ser lazer Bom estamos gravando no telefone Porque o Ramon vai explicar Eu esqueci a câmera É que muita coisa Sair com criança Que mala Que mochila Que carrinho Que isso Que o outro Que comidinha Hora do almoço Que babador Esse babador aqui é ótimo Da Aurora Senhora Você veste ele E tem um bolsão aqui O que eu ia falar para vocês Aquela hora que a gente teve uma reunião Que estava totalmente fora dos planos Mas foi bom Porque a gente já aproveitou Que está em São Paulo E agora veio a hora do lazer A gente veio aqui para o shopping Para almoçar com as minhas amigas Que na verdade a gente não vai almoçar Com as minhas amigas A gente vai tomar um café depois Com a Gabi E com a Carol Daqui a pouco elas estão por aqui E aproveitando A gente veio comer um hambúrguer Vegetariano Que eu adoro aqui em um lugar Cadê o papai? Está arrumando o carro Ela é a mesma vez Para agora sim A gente ir embora Para casa Ufa, ufa Ufa, ufa Chega de viagens Eu quero a minha casa Estou com essa cara De sem maquiar Sem nada Mas vamos assim mesmo Deixa eu contar para vocês O que aconteceu Ontem eu fui para o shopping Encontrar as meninas E foi muito legal Foi tão legal Que eu acabei esquecendo de gravar Toda vez que eu vou gravar Eu estou nela Não deixa Né filha? Por que? É intriga da oposição E você não gosta de blog? O que acontece? O que acontece? O que acontece? Cadê a minha mamãe? Sou um sapo galã Simpático O sapo verde sou eu Vamos lá pela 18ª vez Vou tentar gravar O que aconteceu? Aconteceu que No segundo dia Eu não tive que trabalhar muito Porque tudo que eu tinha Para trabalhar no primeiro Aí tive esse dia livre Aí rolou uma reunião Que vocês viram aí Depois da reunião Eu fui encontrar as minhas amigas No shopping E a gente foi almoçar Enfim, foi uma delícia Foi tão delícia Que a gente nem Lembrou De gravar Tá vendo? Porque que é importante Acompanhar no Instagram O meu é Ariane Ferrari O do Ramon É Ramon Underline Cabre E nós juntos Somos Aroba Casal Cortunhol O que aconteceu? De mais complicado A Antonella ficou doente A gente está viajando Ou há dias seguidos A gente foi para o Guarujá Depois foi para Santos Depois foi para o Guarujá De novo Depois foi para São Paulo Enfim E aí que ela está doente Está ainda doente Há dias a gente não dorme direito Ela está tossindo muito E com o nariz trancado E espero que essa gripe passe logo É a primeira gripe dela É de cortar o coração Dá muito dó E hoje finalmente estamos indo para casa Pegamos muito trânsito Muita chuva Agora a chuva deu uma tréguazinha aqui E a tosse da Antonella Já estou gravando isso há um minuto e pouco E ela ainda não docia Estou medicando Com a meopatia E vamos ver se vai resolver Ou se vou ter que ir para a alopatia Espero que não E você Ramon? É o dado aqui de motorista E gripado também E gripado O motorista gripado E também vou estar ativa, né? Assim... Não sei que eu estou borrado